Tinha 25 anos, era pobre e acabava de ser nomeado ao Férez da Guarda Nacional. Não imagina o acontecimento que isso foi em nossa casa. Eu sou Ney Piacentini, eu estou aqui no Rio, no Teatro Poeirinha com Espelhos. São dois contos homônimos, o Espelho do Machado de Assis e o de mesmo nome do Guimarães Rosa. A especulação que existe é que o Guimarães escreveu em contraponto ao do Machado. No Machado a gente encontra uma visão de Brasil um tanto cética, excessivamente dominada pelas exterioridades e pelas influências de fora, que você pode ler como do estrangeiro. E também nos parece que o Guimarães resolveu dizer não é bem assim. Colocou uma vírgula em vez de um ponto depois do Machado e apresenta alguma esperança, mesmo que tímida, mesmo que diminuta, mas com uma força e com uma carga sentimental e emotiva genuína. Sou do interior? O senhor também? Na nossa terra diz que nunca se deve olhar em espelho as horas mortas da noite estando-se sozinho, porque neles, às vezes, assombra-nos alguma outra e me dói a visão. O conto do Machado é a história de um rapaz que é nomeado Alferes da Guarda Nacional durante o Segundo Império. A partir desse momento ele passa a ser tratado como um outro ser e se transforma numa pequena celebridade dentro daquele universo. Acontece que, fortuitamente, ele fica sozinho num sítio de uma tia e toda aquela paparicação que ele estava se acostumando o faz desmanchar-se. Já o conto do Guimarães é uma figura incógnita e é um sujeito extremamente inquieto em pesquisar os espelhos, em se debater com eles, em experimentar, das mais variadas formas, uma busca dele mesmo através da especularização. Então, essa figura, no meu ponto de vista, se tornou um matuto erudito, enquanto que o do Machado é um pseudo literário, é uma impostura, é um homem que tem dinheiro, quer se fazer passar por culto, mas ele não tem a acepção, nem a verve, a índole de uma pessoa humanista. Ele é um sujeito um tanto quanto autoritário. Há quem diga que o Guimarães repõe a metafísica que o Machado retira. Desde aí, comecei a procurar ao eu, por detrás de mim, a tona dos espelhos, em sua lisa, funda, lâmina, em seu lume frio. Isso que se sabe antes ninguém tentava. Quem se olha no espelho quase partindo de preconceito afetivo, de um mais ou menos falaz pressuposto. Ninguém se acha, na verdade, feio. Quando muito, em certos momentos, desgostamos-nos por provisoriamente discrepantes de um ideal estético já aceito. Sou claro? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.